E daqui a mais ou menos uns 5 anos, vamos dizer, o que é a tua busca, tua projeção, tua intenção de trabalho para a casa do Dharma e o que quer que seja para os próximos 5 anos? Nesse momento, o que você está enxergando para 2025, 2030? Como é que está essa tua visão, assim, mais de médio prazo? Eu não sou uma pessoa muito pretenciosa. Então, na verdade, eu quero só fazer o meu serviço de cada dia, estar aqui oferecendo a meditação gratuita de segunda a sexta, para quem quiser, e estar oferecendo as aulas de yoga. E eu espero que isso vá prosperando e florescendo, e que as pessoas vão praticando mais yoga. Mas também não estou apegado a isso. Mesmo se nada der certo aqui, para mim tudo bem. Eu não sou muito pretencioso, na verdade, com essas expectativas. Eu espero só que mais e mais pessoas possam meditar e praticar yoga, e melhorar a sua qualidade de vida. E nesse sentido, pessoas que vêm aqui em Paraty, e que vêm buscando um lugar para, de repente, receber uma massagem, ter um lugar para fazer uma prática de yoga, meditar, de repente comer alguma coisa mais saudável. Como é que essa, digamos assim, vamos chamar de tribo new age, essa galera que está muito procurando um contato de uma vida mais natural e saudável, o que ela encontra aqui na Casa do Dharma atualmente, de serviços, como é que ela entra em contato com você, essas coisas? Tá bom. Para entrar em contato é muito simples, é só botar Casa do Dharma lá, você vai achar Casa do Dharma.com, ou no Facebook, Dharma com H, D-H-A-R-M-A, e aqui, eu adoro falar o seguinte, menos é mais. A gente, às vezes, tem muitas propostas de fazer vários tipos de coisas aqui em casa e tal, eu estou muito focado em oferecer isso, o que as pessoas podem encontrar aqui é meditação, yoga e massagem. E mesmo assim, eu já acho que é um universo enorme, essas três coisas, sabe? Já é bastante coisa. Então, quem tiver um interesse em vir, pode vir, né? A gente tem a hospedagem aqui, ou se hospedar em qualquer outro lugar, a gente está de portas abertas, a gente tem para oferecer a meditação, e eu me disponho, inclusive no meu tempo livre, né? A ensinar as pessoas a falar, é o assunto que eu mais gosto mesmo de falar, então, pessoas que queiram conhecer mais sobre meditação, né? Queiram praticar, a gente tem a oportunidade de praticar de manhã e à noite, aqui em casa, né? E os horários são regulares? São regulares, de 7 às 8 da manhã, e de 18 às 19, no final da tarde. E é todo dia? De segunda a sexta. De finais de semana a gente faz mais, assim, eventos, workshops. Agora, os próximos dois finais de semana vai ter curso de massagem intensiva, e sábado e domingo, massagem o dia inteiro, manhã e tarde, por dois finais de semana. E essas informações, no geral, estão no site? Estão no site, é. Vocês têm página no Facebook, alguma coisa assim também? Sim, Casa do Dharma, no Facebook também. Tá. Instagram, etc. Instagram também, Casa do Dharma, para a gente. Ok, Casa do Dharma, na dúvida, Casa do Dharma. É, simples de achar. Mas é isso que a gente está oferecendo, isso é um, eu e mais quatro professoras de Hatha Yoga também, né? Aqui, e a massoterapia com a Agostina, minha companheira, comigo também, com a Juliana, que a gente tenta oferecer também um espaço bem meditativo, para a pessoa relaxar profundamente. E, para a gente fechar, sobre essa questão da meditação, do Vipassana, da espiritualidade, da prática pessoal, o que você gostaria de colocar para as pessoas? Qual a mensagem do como isso mudou a tua vida, da coisa que você acha que é importante compartilhar com a pessoa que está assistindo esse vídeo? Qual a mensagem aí do seu coração para o pessoal? Fica à vontade. Olha, eu acho que a meditação é boa para todo tipo de pessoa, sabe? Eu convido as pessoas a praticar a meditação, nem que seja um pouquinho, 5 minutos de manhã, 5 minutos antes de dormir, isso vai melhorar a qualidade de vida, a nossa qualidade de vida. A gente começar a buscar um contentamento do lado de dentro, uma felicidade que independe das coisas externas, né? No mundo, hoje em dia, a gente está muito buscando a felicidade do lado de fora, ou num relacionamento, ou no dinheiro, ou se acontecer determinada coisa, no profissional e tal. Então, buscar uma felicidade do contentamento, de que tudo já é perfeito, como é. A meditação pode trazer, essa interiorização pode trazer para a gente esse sentido de contentamento, de estar mais presente, não estar tanto, às vezes, nessa ansiedade da mente no futuro, ou estar sofrendo por coisas que já passaram, né? Então, a mensagem que eu posso deixar é esse convite. Riqueza interior. Um mundo tanto de busca de riquezas materiais, a meditação é uma grande prática de riqueza interior. É uma prática milenar e um remédio para todos os males que está aí disponível gratuitamente, né? Bom, então, muito obrigado aí por nos receber, com participação especial do nosso amigo Pedro. Passando de vez em quando, participando. Vamos lá, dá um oi para o pessoal. Dá um oi para a câmera, né? Muito bom. Obrigado pela participação. Esse aqui é o nosso meditacão. Sim. Quando você escreve na internet, meditacão é o Pedro. Muito bem. Bom, então vamos fazer o mando para encerrar, né, Pedro? Isso, muito bom. Agora ele quer brincar, chamou ele. Bom, então vamos lá, Pedro. Loka Samastad, Sukino Bhavantu. Loka Samastad, Sukino Bhavantu. Loka Samastad, Sukino Bhavantu. Loka Samastad, Sukino Bhavantu. Obrigado.